O que é o casamento? Estar apaixonado é uma sensação de formigamento na área do estômago, ou algo assim. De qualquer modo, este tipo de paixão é um sentimento. Amor real, por outro lado, é muito mais do que um sentimento. É um ato da vontade. Isso pode não soar muito romântico, mas mesmo assim é verdade. E esta é a razão. Todo mundo sabe que o melhor fundamento para o verdadeiro amor é uma amizade profunda. E como os antigos filósofos gregos mostraram, a amizade é fundamental. Querer o bem do outro. E aí está. O amor no sentido de uma verdadeira e profunda amizade é um ato da vontade. Pois queremos o bem do outro. Ok, mas, ei, nós podemos ter um monte de amigos. Nós podemos desejar o bem de muitos e não apenas um. Porém, além de todas essas amizades, existe uma forma única de amizade. Algo que podemos chamar de relação especial. Essa relação é um tipo único de amizade porque é exclusivo. Isto é, nela nós nos relacionamos com uma única pessoa. E não com muitas. Nesta amizade única, encontramos expressões únicas também de amor. As formas de expressão que são reservadas para uma única pessoa. Esta relação de exclusividade normalmente pode ser chamada de casamento. A existência do casamento é tão longa quanto a das pessoas, independente de cultura ou religião. Não é uma invenção do cristianismo. Mas a fé cristã pode nos dar uma perspectiva nova e mais profunda sobre o casamento. Isto porque Cristo elevou o casamento à dignidade de sacramento. Isso significa que casamento cristão entre um homem e uma mulher não é apenas uma união natural, mas um sinal sagrado. Simboliza a relação entre Cristo e a igreja. Sempre que dois cristãos batizados se comprometem com essa parceria diante de Deus e da igreja, ou seja, eles dizem sim a uma fidelidade de toda a vida, ao dom recíproco de si e também aos filhos que Deus lhes dará, então o seu casamento é um sacramento. E como um sacramento, o casamento é uma fonte de graça e de força, e os cônjuges necessitarão um do outro para caminhar juntos pela vida com sucesso. Pois haverá tempos bons e ruins, vezes quando o caminho é difícil. As pessoas mudam, cometem erros, discutem, se sentem abandonadas. Mas vamos precisar de paciência, de força para pedir perdão e para ter vontade de perdoar. No casamento, você terá constantemente que aprender o que significa a boa vontade para com o outro. Significa uma chamada a morrer para si mesmo e viver para o outro. Mas como essa é precisamente a mensagem de Cristo, o casamento cristão revela-se como o verdadeiro discipulado e como um caminho para a santidade. Para resumir, o casamento é uma relação exclusiva voltada para o bem dos cônjuges e seus filhos. E se o casamento é cristão, é então um sacramento, um sinal santo, sagrado e santificante, que representa Cristo e sua igreja.